O registro extemporâneo de alteração societária não pode ter efeitos retroativos, o entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro foi transformada em sociedade simples em 2004, o que transferiu o arquivamento das futuras alterações contratuais para o registro civil das pessoas jurídicas. Porém, a mudança que transformou a pessoa jurídica em sociedade simples só foi arquivada na Junta Comercial depois de 10 anos. Ocorre que em 2007, a então sócia administradora deixou a sociedade e ao ser citada em execuções fiscais para o pagamento de dívidas contraídas pela empresa, sendo que não fazia mais parte do negócio, a empresária ajuizou a ação contra a Junta Comercial para que fosse corrigida a data do arquivamento da transformação societária. O pedido não foi atendido nas instâncias ordinárias e o caso chegou ao STJ. O relator do recurso na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a transformação do tipo societário de limitada para simples exigia primeiramente o registro na Junta Comercial para, após e em razão do novo tipo societário, ser registrada no registro civil das pessoas jurídicas do Rio de Janeiro, como determina a legislação. Segundo o relator, a ausência de continuidade do registro na Junta Comercial possibilitou que as ações recaíssem contra a empresária, pelo fato de que, formalmente, ela constava como sócia administradora perante a entidade. O ministro frisou que os atos de modificação societária exigem publicidade pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros. Por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso especial e decidiu que o registro extemporâneo da retirada de um sócio não tem efeitos retroativos e, como consequência, pode acarretar a manutenção de responsabilidade por dívidas contraídas pela sociedade.